28 de janeiro Cometeu uma loucura Jogou a filha nas águas Na lagoa da Vampulha Nas margens daquele lago Vejam só que tirania Igual miado de gato De longe a gente se ouvia Dentro de um saco preto Boiando nas águas frias Foi aí que um curioso Quis saber o que acontecia Com uma folha de coqueiro Ele puxou o saquinho Ficou muito emocionado Quando chegou bem pertinho Em vez de avistar um gato Avistou foi um rostinho Não era bicho nenhum Tava ali um bebezinho Nessas águas poluídas O milagre aconteceu Por incrível que pareça O bebê sobreviveu Na tutelar do menor Aguardando a decisão O caso virou notícia No rádio e televisão Tava ali um bebezinho 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 Tava ali um bebezinho